O segundo sorteio da sexta edição da Operação Reforma aconteceu na última sexta-feira e em matéria exibida segunda-feira, mostramos que em meio a milhares de cupons, o sortudo foi Genício Vieira de Vargem Alegre. Vou colocar a mãozinha aqui, olhinho fechado, vamos lá, tira o cupom, passando boa sorte, vamos no três, no dois, no um, foi, já temos o cupom que eu vou passar para a Paula, que vai checar a nossa auditoria aqui nesse sorteio especial, que a gente vai ligar. Atende. Alô? Alô? Oi? Com quem eu falo? Genício. Oi, Genício, tudo bem? É Raquel Borsari, aqui da Casa Auxiliadora, tudo bem com você? Tudo bem. Genício, você fez algumas comprinhas aqui na Casa Auxiliadora, não fez? Fiz, sim. Então você está participando de uma promoção especial, está sabendo? Sim. E você preencheu o seu cupom com o nome e telefone, então quer dizer o quê? Que você foi o ganhador do segundo sorteio da campanha Operação Reforma da Casa Auxiliadora. Obrigado. A entrega do prêmio foi realizada quinta-feira. Genício falou sobre a reação ao receber a notícia que havia sido o segundo sortudo da Operação Reforma. Foi uma sensação boa, porque do jeito que as coisas estão tão caras, né? Tudo que a gente poder ganhar é bem-vindo, né? Vai ajudar muito o que é o selador, a tinta e algumas outras coisas que a gente está observando aí. Genício é cliente fiel da Casa Auxiliadora e, segundo ele, isso se deve ao comprometimento da loja com a qualidade dos produtos e atendimento de excelência. Tem, acredito que uns dois anos eu passei aqui comprando alguma coisa e eu achei o jeito das pessoas receberem a gente muito bem. O jeito das pessoas receberem faz a diferença na... E o cara, às vezes, não quer comprar aí, acaba comprando. E ainda dá tempo de participar. Março, o último sorteio da Operação Reforma. Compras acima de R$ 100,00. Só colocar o cupom na urna e sorte lançada. Porque é coisa de primeira linha e é coisa que é difícil ter concorrência por aqui, desse produto. Então, quem vem aqui não repende não, sempre volta.